Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast A Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre a importância da assistência técnica. Quando surge um problema nos nossos dispositivos eletrónicos, qual é a assistência adequada? Convidámos duas marcas vencedoras no Prémio 5 Estrelas, vão responder a todas as nossas dúvidas, todas as nossas questões. Fiquem desse lado connosco, aproveitem que já estão aqui e antes de vos aposentar os meus convidados, que já estão aqui comigo, subscrevam o nosso canal, já está, deixem os vossos likes, estão importantes, comentários, sugestões, estamos sempre atentos e ativem notificações para receber tudo em primeira mão. Este ano estamos também no TikTok, sigam-nos por lá. Vou apresentar-vos os convidados desta semana. Para o episódio de hoje já tenho comigo aqui em estúdio o Eduardo Cardoso da ASES. Olá, Eduardo, bem-vindo, é um gosto ter-te aqui. E a Vânia Carreiro da iServices. Olá, Vânia, ainda não nos conhecíamos. Muito bem-vinda. É um gosto estar aqui convosco. O tema do nosso episódio é a assistência técnica e a importância da assistência técnica. E eu queria começar por vos perguntar, caralho aqui assim, começar assim já de uma forma a pé juntos, como costumos dizer. Quais são os principais problemas, se tivéssemos que fazer assim uma espécie de uma checklist, para quem nos está a ver e ouvir, que podem surgir nos nossos dispositivos eletrónicos quando não existe aquela assistência técnica adequada. O que é que é isto do adequado? Que também é, se calhar, importante dizer, eu tenho um conceito adequado, vocês com certeza terão o conceito certo. Bom, quem quiser começar. Muito bem. Nós temos um top de duas, três situações que são muito frequentes de serem encontradas ao balcão das nossas lojas, na iServices, de pedidos de ajuda. Principalmente nesta época em que vamos entrar agora, já estamos aqui, já estamos a ir para a praia, não é? As temperaturas estão ótimas. Há água, danos de água. Não só na praia, mas em geral. Há uma situação muito recorrente, que é a pessoa leva o telemóvel no bolso, vai à casa de banho, esquece que o telemóvel está no bolso. E o telemóvel depois cai onde não deveria. Na praia, todo o contacto de telemóveis ou dispositivos eletrónicos com o sol, a areia, o calor, a água salgada, é assim um mix de propensão a correr mal. Exatamente. Os telemóveis à areia são partículas muito diminutas, portanto podem entrar naquelas pequenininhas, não é fissuras, mas as próprias aberturas, onde colocamos o carregador, o microfone, tudo mais. Portanto, nós temos assim um top 3, principalmente no verão, de danos que ocorrem desta utilização, que todos damos, e é ótimo que ocorra os danos, porque é desse negócio que nós vivemos na iServices. Eduardo, em relação à ASUS e à ampla, aos vastos dispositivos que vocês têm, eletrónicos, quais é que são os principais problemas que nos podes dizer? Estamos a falar, como eu estava a referir, de computadores portáteis acima de tudo, e aqui nos computadores portáteis muitas das vezes é mesmo a questão de utilização de, como a Vânia estava a referir também de smartphones, de questões de bateria, de performance, e nós, como assentamos muito numa ferramenta de produtividade, muitas vezes é a exigência com que nós, como utilizadores, e estarmos bem adequados, que muitas vezes não é só o computador não ter esta performance, é mais nós não termos a adequação certa para o que queremos de ferramentas, e pode ser uma vertente de criadores de conteúdos que estão a exigir muito do computador e automaticamente a performance não chega lá. Isto é algo recorrente e que depois cria vários problemas de fiabilidade do computador, de segurança até, e já explica estas várias vertentes. Acima de tudo, trata-se de conseguirmos conciliar estes dois mundos, de percebermos que o computador portátil está ajustado às nossas necessidades, e se não estiver, deveremos fazer upgrades e melhorar. A questões técnicas do computador, tem muitas vezes com a limpeza, que é uma questão muito básica, que é se acumula poeiras, desde quem tem, por exemplo, animais de cimação em casa, acumula pelos dos gados, é só uma referência, e automaticamente isso vai criar entravos nas ventoinhas do computador, que é algo mais técnico, mas as saídas de ar, não estando a funcionar bem, o calor é retido, e o sobreaquecimento surge, surge e pode obviamente ter muitos problemas a nível de performance. Não faças essa cara, Sofia, porque não quer dizer que seja... Não, é coisas que a pessoa não pensa no dia-a-dia. Sim, mas é mesmo uma questão do dia-a-dia, e não só de performance, como eu estava a dizer, mas são estas pequenas coisas que criam problemas no computador, por exemplo, estas saídas de ar, se estiverem bloqueadas, automaticamente há um sobreaquecimento. Portanto, se há um sobreaquecimento, deriva em... começa a estragar componentes, como a motherboard, a placa gráfica, se tiver, e tantas outras vertentes, a bateria, e automaticamente, se isso começa a surgir, o tempo de durabilidade do computador é menor, como é lógico, e pode ir para a assistência técnica mais rapidamente, coisa que nós não pretendemos, e acho que ninguém pretende, seja qual o utilizador de que computador for, ou de outros produtos de outros segmentos. Portanto, acho que mais ou menos respondi-te aqui a dizer que a limpeza é um fator essencial, mas obviamente não é só o único, mas é algo que todos nós devemos ter algum cuidado, seja em que produto for, em que segmento for. Se não for um computador, há de ser no outro que nós temos problemas, porque descuramos muito, fazemos uma compra, e está feito, o nosso dever está feito, porque já comprei, a partir daqui... Sim, vou confessar, eu quando penso em limpeza, penso em limpar no telefone o ecrã e a capa, tudo bonitinho, desinfeta até, e aqui igual, portanto, a questão de pelos que... E tenho um cão e um gato, e o meu gato está em cima da mesa quando eu estou a trabalhar, portanto, não tinha pensado sequer... Mas até o pormenor, e eu reparei que tens o ASUS, obviamente que está a parte ergonómica do teclado, que está mais elevada, também tem a ver com esse sobreaquecimento, e para a própria circulação do ar poder funcionar melhor. Muito bem. Portanto, também pensamos nisso. Muito bem. Há uma tendência, na vossa opinião, há uma tendência crescente para o consumidor típico, e perceber aqui qual é que é o consumidor típico de cada marca, para preferir comprar os produtos eletrónicos que garantam uma maior assistência, portanto, a garantia, a assistência técnica, da própria marca ou não? No caso da e-service? Bom, da nossa experiência, sabemos que o consumidor valoriza bastante a garantia dos três anos que é dada atualmente, por lei, seja para produtos novos, seja para os produtos recondicionados ou em segunda mão. Portanto, esse é um fator extremamente importante, é um dos fatores que é avaliado no âmbito do estudo para a nossa marca ser Prémio 5 Estrelas, e está logo nas primeiras posições. Este mercado é um mercado muito competitivo, e o negócio online, por exemplo, na área dos recondicionados, os negócios online em torno dos equipamentos recondicionados são muito profícuos, e nós, tendo a disponibilidade dos três anos de garantia e a presença física de lojas onde o consumidor até pode estar a adquirir online, mas sabe que pode ir àquela loja de proximidade na Avenida da Igreja, Exato, ou na Covilhã, ou no Algarve, ou na Madeira, ou nos Açores, faz a diferença. Portanto, quer a humanização, quer a garantia, faz a diferença. E outros players do mercado, até europeu, que não anuíram à questão dos três anos de garantia, por exemplo, nós sabemos que tem uma grande diferença na hora de escolha do consumidor, por estudos que fazemos, a diferença entre uma marca que está a dar os três anos de garantia, como é o caso da iService, ou uma marca que só dá os 24 meses, por exemplo. Faz diferença. Faz diferença, portanto, existe este crescimento, esta procura. Como é que é na ASUS, Eduardo? É semelhante porque pela lei portuguesa passou a ser três anos de garantia e quando era apenas 24 meses, ou seja, os dois anos, havia uma maior procura por pacotes de extensão de garantia. Exato. Para chegar precisamente aos três anos, ou quizá às vezes mais, especialmente três anos era ao patamar. Com esta alteração da lei, obviamente as extensões sofreram um pouco aqui, porque três anos já é um período bastante largo em termos de tecnologia, embora nós também tenhamos dados que os nossos computadores, há uma retenção, apesar de nós fazermos, vou responder ao contrário, apesar de nós fazermos um push de inovação muito grande no mercado, esse é o fator principal para a troca de equipamento, porque por razões de durabilidade e fiabilidade, nós sabemos que há consumidores que têm os nossos computadores durante 5, 6, 7 ou mais anos, e depois ficam fora de garantia. E aí devem contactar, obviamente, a nossa marca diretamente, porque achamos que é importante reter o cliente e melhorar esse serviço pós-venda também. A nível aqui dos três anos, acima de tudo neste momento, em Portugal, com os três anos, garante, e as extensões sofreram um pouco, as extensões de garantia quer dizer, sofreram um pouco aqui com isso, ao contrário de outros países onde ainda continua a ser 24, e aí as extensões de garantia, apesar de também produtos como computadores portáteis de segmento muito primo e elevado, mais facilmente requerem ou solicitam essas extensões de garantia, porque mais uma vez quem investe, por exemplo, 2.000 ou 2.500 euros num computador portátil, tem mais essa preocupação, porque por mais 5% ou às vezes menos, ou a maior parte das vezes menos, adquirem um pacote de extensão de garantia e fica muito mais tranquilo que qualquer problema é resolvido diretamente e rapidamente pela marca que adquiriu como computador. Portanto, sim, a resposta nos dois casos é sim em relação à garantia. Eu acrescentaria que há uma tendência não só da parte do consumidor, mas também da parte de toda a legislação. A União Europeia está muito focada nas questões da sustentabilidade ambiental, e todos nós sabemos que o negócio em que quer a marca, a iServices, quer a ASUS está presente, nós contribuímos, não é, todos nós, diariamente, enquanto humanidade, para aquilo que é o crescente lixo eletrónico, que é de facto um preocupante, não é? E a União Europeia tem vindo cada vez mais a reforçar as legislações em torno do prolongamento da vida útil dos equipamentos eletrónicos, e obviamente as marcas mais responsáveis alinham-se também com estas diretivas, e isto acaba por ser um ciclo que é das marcas para os consumidores e dos consumidores para as marcas. Eu acho que, e provavelmente o Eduardo estará de acordo e a Sónia também, que já não faz sentido aquela lógica que víamos há, se calhar, 10 anos, que é saber que um fabricante vai lançar um novo dispositivo, e na noite anterior há filas gigantes, e no ano seguinte a mesma coisa, porque em termos, vamos pensar um bocadinho no planeta, não é sustentável. Portanto, o prolongamento da garantia é aqui também uma preocupação com o prolongamento do próprio ciclo de vida do equipamento. É visto, sim. Sim, isto é um fator importante também, porque até os próprios componentes, mais uma vez, estão pensados para ter maior durabilidade, e o tal ciclo de vida de troca de equipamentos reduz-se um pouco, a não ser por uma especificidade muito concreta, prolonga-se durante muito mais tempo, e nós também como fabricante fazemos questão de colocar esses mesmos componentes e dar garantia e atualizações para que esse próprio equipamento tenha mais tempo de vida, excepto as tais inovações que nós lançamos concretamente no mercado, porque aí somos nós a fazer um push para que haja essa troca de equipamentos e acelerar essa troca. Mas é por uma questão de inovação, não tanto de falha do componente ou de tempo de vida, não seja o outro lado. Sim, e há os programas também de retoma, que a própria... Sim. Nós também os fazemos, que, ok, vamos promover a troca do equipamento, mas asseguramos que a retoma é feita por nós para que possamos reutilizar ou... Dar uma segunda vida, exatamente. Ou uma segunda vida ou aproveitar todo o máximo de componentes e peças para outra vida, se calhar até noutros equipamentos. E se for feito de forma responsável, leva o consumidor a não abandonar, que é um problema também, os equipamentos em gavetas, que depois têm baterias com lítio e que, querendo ou não, ao fim de alguns anos, pensem, se aquilo está ali numa gaveta, num quarto, por exemplo, pode causar alguns problemas, não só o ambiente, mas até em termos de saúde. Ai, eu não sabia estas coisas, as pessoas fiquem com atenção, isto. Agora está a minha cabeça, vou lá para casa a pensar, tenho coisas guardadas? Tenho. Bom, já dá, gente. Todos temos. Todos temos, todos temos. Pronto, sinto-me menos mal, obrigada. Mas é bom estarmos... Este é um dos problemas, porque depois é tudo isto que a Vânia disse, vezes milhares de pessoas ou milhões a nível mundial e por isso é preciso este cuidado. Eu aposto que a equipa que está aqui também connosco pensou, o que é que eu tenho lá em casa, que eventualmente... Exatamente, mas há vários programas de retoma, várias entidades, até governamentais, que promovem, precisamente, o não guarde isso na gaveta, não fique, não deite no lixo comum, mas também não guarde, porque há, de facto, a longo prazo, e ainda nem sequer sabemos, se calhar, todas as consequências, a mesmo muito longo prazo, mas o melhor é, não está a ser usado, não vai ter mais utilidade, então vamos entregar num sítio onde a deposição seja feita de forma correta e com o menor prejuízo possível, quer para o ambiente, quer para a saúde pública em geral. Ah, é muito bem, muito obrigada. E em termos de economia circular, a melhor fase é mesmo numa fase inicial, rodar, entre aspas, a utilidade e a vida do produto pela família, pelos amigos. Exatamente. E durar uma instituição, obviamente, do que reter o computador, a não ser que seja uma edição muito especial, ilimitada, e aí, obviamente, pode... Também vale um... Essa parte, rodar e tal, passar os telefones... Que há o que recuventa e todos nós fazemos enquanto consumidores. Sendo que o meu filho, 13 anos, não quer nada que pertence a ele, quer novo, não sei, adolescência, porque tem, porque, enfim, temos uma negociação lá em casa, que às vezes não é fácil, não é? O que é muito, na nossa realidade, o que é muito comum, por exemplo, é, ao contrário daquilo que se pensa, vou dar ao filho, não, porque muitas vezes o filho não quer, às vezes os filhos querem telemóveis até, ou computadores melhores que os nossos. O que querem, pois. Mas, hoje em dia, temos uma geração dos plus 65, que está completamente conectada também, como nós e nas redes sociais, e que se calhar já não se satisfaz com o telemóvel de teclas ou com aquele computador antigo, e que um aço com 5 ou 6 anos, ao qual se troca uma bateria, na iServices, por exemplo, tem ainda muito para dar ao avô, ou à avó que gosta de consultar o Facebook. Sim, sim, sim. E é muito mais nesta vertente até para os mais velhos do que propriamente para os mais novos. Para os mais novos, é um bocadinho. Nós temos muito essa experiência. Uma negociação difícil de fazer. Queria perguntar-vos também aqui, na vossa opinião, quais são os principais benefícios, sendo que, queria perceber aqui o conceito, me ajudar sempre a perceber o conceito, de escolher um serviço de assistência técnica autorizada em vez de um serviço de assistência técnica não autorizado. O que é que isto significa e quais são os benefícios? Apesar de que eu acho que em termos de benefícios é mais ou menos óbvio, não é? Vou deixar aqui o Eduardo responder primeiro. O que são, para responder, o serviço técnico autorizado é o do fabricante, ou seja, da marca, neste caso da ASUS, como de tantas outras marcas. O serviço não autorizado, para nós, é algo que não passa diretamente pela marca, mas que nós não temos acordo nenhum de trabalho nesse sentido de assistência técnica. E há várias marcas também que fazem esse serviço não autorizado. Certo. Nós fazemos o push, isto partindo mais ou menos da explicação do que é que é o autorizado e o não autorizado. Nós fazemos, obviamente, o push a todos os nossos consumidores para trabalharem diretamente connosco, por isso é que temos uma assistência técnica própria, para garantir vários fatores de qualidade, seja, da troca dos componentes. Imaginemos um exemplo que a motherboard avariou. Nós temos a motherboard original igual à que colocamos no computador, portanto, automaticamente, se for a um centro não autorizado, ninguém garante que motherboard é que foi lá colocada. é a base, é a placa-mãe, como dizem os brasileiros, que em português nós não usamos e usamos motherboard, a placa-mãe é a base de todos. É o cérebro. É, exatamente. Obrigado pelo complemento. O cérebro do computador. Muito bem. A placa-mãe. Os brasileiros são mais básicos aqui, básicos no bom sentido de traduzir e perceber. Sim, tradução literal. Mas isto é só um exemplo aqui, como, por exemplo, de tantos outros fatores que podia ser da ventilação, etc. Usando o exemplo do motherboard que eu estava a dizer, nós temos a motherboard igual à original, colocamos naquele computador, naquele modelo específico. Se for ao fabricante, nós trocamos exatamente pela mesma bordo e automaticamente a garantia continua e também aumenta até mais anos de garantia por aquela troca que foi efetuada. Se for para um centro não autorizado, nós, e eu tenho que encolher os ombros aqui, que eu não posso fazer nada enquanto fabricante porque saiu do nosso espectro de controle e automaticamente podem ter colocado lá uma motherboard muito boa, como menos boa, e derivar em outros problemas para o computador, neste caso, e depois para o utilizador. Portanto, fomentamos que contactem sempre o fabricante para que a reparação seja feita com qualidade. E por uma questão de garantia também, porque se o computador é aberto, colocam lá algo que nós não identificamos e que pode prejudicar outros componentes, o consumidor perdeu a garantia total que tinha do equipamento. Isto é algo recorrente e grave para todos nós enquanto consumidores, por isso respondendo diretamente, fazemos sempre push e ao máximo que contactem a marca fabricante porque, por todo efeito, o computador é daquela marca. E estávamos há bocadinho a falar não tendo lojas, ASUS, como é que podemos então fazer? Falaste de uma aplicação... Sim, além de ter uns contactos telefónicos e e-mail obviamente... Sim, sim, essa assistência. Temos depois uma aplicação que é o MyASUS que está incorporada em todos os smartphones e computadores portáticos também, está nativamente instalado no computador e que podemos, basta um clique, obviamente, e a partir daí dizer que temos um problema, identificar qual é o problema e como nós temos acesso a todos os dados do computador, mais facilmente identificar e tentar guiar se o problema for fácil de resolução, neste caso de forma online ou digital, mas fica logo identificado. Se for um problema um pouco mais grave ou sério que tenha que requerer mão humana, digamos assim, para resolução, aí vai para a nossa assistência técnica e segue os trâmites normais, mas está nativamente instalado no computador de todos nós que temos um computador ASUS e facilita muito mais esta análise de informação de qual é o problema, não é o problema. Muito bem, MyASUS, muito bem. Vânia, é polémica esta questão um bocadinho. Não, não creio que seja polémica, porque compreendo perfeitamente a posição dos fabricantes. Mas faz todo o sentido. Aqui, para explicar a quem nos esteja a ver, é uma área, um setor, o nosso setor da tecnologia e destes equipamentos, vamos criar aqui a analogia com o setor automóvel. É exatamente a mesma coisa. Nós compramos um carro, vamos buscar o loto de tantes, zero quilómetros, todo novinho, em folha. A marca vai nos dizer que durante aquele período da garantia do veículo, nós temos que o ir levar à rede autorizada. e qualquer mudança de óleo ou de pneus que seja feita fora da rede pode invalidar a garantia, seja ela de 5, 7 anos, depende depois das viaturas. Obviamente, e creio que até há outros colegas nossos de marcas Prémio 5 Estrelas, que são também oficinas, lá está, generalistas, vamos lhes chamar assim, onde nós sabemos que o custo de levarmos uma mudança de um óleo ou de uns pneus é efetivamente, geralmente, mais em conta para o consumidor do que ir à oficina do fabricante. Portanto, o que se passa a nível da iServices é muito semelhante. Nós temos 13 anos e nunca tivemos nenhum contrato de exclusividade com nenhum fabricante, nunca pretendemos ser centro autorizado de nenhuma marca e pretendemos continuar a ser, desta forma, independente. Isso não quer dizer que se o cliente nos indicar ao balcão que tem um equipamento de uma determinada marca e que pretende, ASUS, por exemplo, seja um computador, seja um telemóvel, seja o que equipamento for, e que pretende que aquele computador seja reparado, ele até pode já não estar na garantia, mas o cliente dizer, eu pretendo que seja com as peças originais. A iServices, obviamente, vai dar a resposta pretendida ao cliente. Contacta. Com, e agora numa linguagem um bocadinho mais técnica, os service packs que as marcas disponibilizam para reparar de acordo com as suas peças originais. Se o cliente não tem essa pretensão e o seu propósito é reparar o seu equipamento, ficar com ele funcional e com a garantia, iServices, porque nós também damos a garantia sobre a reparação que fazemos, não é? Então, terá o ecrã ou a bateria ou qualquer outro componente reparado por nós com as nossas peças, os nossos componentes e com a nossa garantia, que é tão válida quanto a garantia do fabricante, porque se houver algum problema, o cliente regressa à nossa loja e o equipamento será, obviamente, intervencionado até ficar 100% funcional. Portanto, são duas filosofias, duas formas de estar no mercado, diferentes, não quer dizer que seja plémico. Sim, fala que é melhor e pior, até porque não estamos aqui a fazer comparações, cada um está a aprender muito bem a sua marcas. Exatamente. Estamos a falar aqui de assistência técnica e estamos a falar também de funções muito específicas. Acredito que existam aqui alguns desafios quando falamos de recrutamento, não gosto muito da expressão pessoal, mas das pessoas nesta componente mais técnica. Como é que procuram responder, dar resposta a este desafio? Acredito seja um desafio. Sim, atualmente é um desafio muito no contexto internacional. Porquê? Porque nós queremos que... Nós já temos 62 lojas, sendo que 50 são na nossa geografia, cá em Portugal, de norte a sul do país, incluindo ilhas. Depois já temos 4 lojas em Espanha, nas Ilhas Canárias, já estamos presentes em Bruxelas, já estamos presentes em Paris e queremos que a experiência de cliente seja a mesma, esteja ele na loja de Alvalade ou vai ele à loja da Toys and Orr em Bruxelas ou no maior centro comercial de Paris, o Fórum de EAL. Ora, para assegurarmos isso, temos que assegurar, obviamente, em primeiro lugar, a contratação de técnicos especializados, o nosso processo de recrutamento é ongoing, nós temos sempre anúncios a recrutar pessoas, temos uma taxa, e eu aqui, atenção, não tenho muita propriedade por falar desta área, para responder a estas questões, a minha colega de Direção de Recursos Humanos seria a pessoa indicada, mas sei que temos uma taxa de turnover muito baixa. Nós, de facto, temos técnicos que já passaram, a gerentes e gerentes que já passaram a coordenadores, pessoas que estão connosco há 10, 11, 12, 13 anos. Fazendo carreira. Exatamente. O percurso. O ano passado, neste mesmo videocase, esteve cá o meu colega, que foi o primeiro funcionário, é o primeiro funcionário da iServices, e que fez todo esse percurso, portanto, desde a primeira loja da iServices no Parque das Nações, até hoje, à posição de coordenador da empresa. Portanto, um desafio passa, essencialmente, pela formação de atendimento. Nós, e tem muito a ver com aquilo que contratamos, aquilo que contratamos, ou que optamos na contratação de pessoa, é pela empatia, pela disponibilidade para ajudar, pela forma como fala, como está disponível para explicar a alguém que é completamente leigo, porque é que o seu equipamento teve aquele determinado problema. Porque as componentes técnicas, a formação mais técnica e o mundo da tecnologia evolui todos os dias, portanto, este desafio há de ser comum, não é? Todos os dias há tecnologia nova, todos os dias há coisas novas para aprender, isso para nós é fácil de ensinar e tudo está disponível, mas os talentos inatos, as soft skills têm que vir já com a pessoa, portanto, mas temos tido a sorte, embora há quem diga que a sorte dá muito trabalho, de ter, de conseguir encontrar equipas muito coesas, temos equipas em loja algumas há 10, 11 anos, que se mantêm as mesmas pessoas naquela loja e que os nossos clientes tratam pelo nome e que são tratados pelo nome e que nos cruzamos muitas vezes em festivais ou em concertos e o técnico sabe o nome do cliente, o cliente sabe o nome, ai, estou, olha, nem sabe, agora tenho um problema, de qualquer dia passo lá para ajudar e esta proximidade é aquilo que caracteriza a iServices desde a primeira loja e que queremos manter, esse é o desafio, manter isto com o crescimento acelerado que temos vindo a ter. Portanto, encontrar pessoas que façam esse fit técnico, mas também comportamental. Exato, para comatar o desafio da formação, foi criado já este ano um departamento de formação interna, ou seja, nós temos técnicos que já foram técnicos que passaram os gerentes e que agora são formadores, ou seja, que vão a Paris e que estão 15 dias a acompanhar aquela equipa, que vão a Bruxelles, aquelas equipas, já temos mais do que uma loja, que vão à Bélgica e que estão a acompanhar aquelas equipas e depois, for preciso, na semana seguinte ou nos Açores ou na Madeira ou em Tenerife, precisamente para que a filosofia do atendimento, a filosofia que nos permite ser Prémio 5 Estrelas, esteja lá. Obviamente, também damos as formações técnicas, mas mais do que a componente muito tecnicista da assistência é a componente humana e da proximidade. Muito bem. Fico muito música, voz nas ouvidas, claro. Eduardo, temos realidades um bocadinho diferentes, Sim, bastante diferentes. A ASUS tem simplesmente dois centros autorizados de assistência técnica em Portugal e não temos esta componente de dar a cara literalmente pela marca. Muitas vezes é a voz através da assistência técnica, mas, mais uma vez, um computador portátil ou também um smartphone, mas na nossa realidade mais computadores portátiles. É um computador e é algo muito pessoal e tudo isto tem uma importância muito elevada para todos nós, obviamente com graus maiores ou menos urgentes, maior importância, mas é sempre muito pessoal e requer sempre uma ajuda muito imediata de todos nós quando temos este problema técnico. E apesar de como eu estava a dizer não ser a cara, é a voz normalmente da marca e é um ponto de contacto sempre muito ingrato com uma marca que não tem loja e atendimento ao público, que é o contacto quando vem trabalhar com a marca e contactar a marca, se vem nesta vertente ter um problema, não é bom. Portanto, acima de tudo, queremos ter recursos humanos muito válidos e competentes com os tais softwares que também são essenciais, porque a parte técnica de nós temos mais facilidade em assegurar, mas acima de tudo para garantir que o atendimento e a resolução do problema, peço desculpa, seja rápida, imediata e que corra tudo bem para que o cliente não volte a ter problemas e insistir. Porque mais ou menos refiro, isto é o contacto que muitos consumidores têm com a marca diretamente. Nós vendemos através de parceiros e aí nós não controlamos tão bem o contacto com esse cliente através das nossas redes sociais ou através da assistência técnica. Por isso, temos esta preocupação adicional de formar tecnicamente e também neste soft skills, como a Vânia disse, de ser essencial o relacionamento com o cliente e a resolução rápida, porque todos nós quando temos um problema num computador portátil é essencial. A nossa vida está lá, seja profissional ou pessoal e exigimos literalmente que seja resolvido muito rapidamente. E muitas vezes não o é, não por culpa da fabricante, porque não tem o componente A ou peça B para trocar, mas porque o problema é de maior... Porque se derá deixou-se andar um bocadinho. Exatamente, e aí arrastou-se durante muito tempo o problema e quando teve um problema concreto já contaminou, digamos assim, e o problema começou no componente como a motherboard, já evoluiu para tantos outros componentes e não é só às vezes uma dobradiça que partiu, às vezes é o ecrã já completo que está danificado, é a placa gráfica, etc, etc. Vai demorar mais tempo, portanto. Por isso toda a vertente de formação e de recrutamento é essencial, obviamente, para garantir o melhor serviço e nós ainda mais que não temos este contacto direto com o consumidor, como eu estava dizendo. No fim do dia o produto pode ser excelente, como costumo dizer, mas as pessoas fazem toda a diferença, sabemos isso. Foi um gosto estar com os dois, muito obrigada, parabéns pelos vossos prémios, até ao próximo ano, se Deus quiser, vão estar aqui. Quanto a nós, minhas queridas pessoas, voltamos na próxima semana, sei que vocês vão voltar também connosco, aproveitem, partilhem este episódio e com as vossas empresas, com os vossos amigos, já que informação importante, quando terminarem de ver este episódio vejam os anteriores, temos aqui conteúdos incríveis. Volto na próxima semana, até lá. Beijinho a todos.